Então de volta aqui pela TV Semana, ao vivo pra você com Semana Esportes, né? E a gente traz desse bloco, como prometi no bloco anterior, os gols com as análises da vitória do América. O América é aquela gangorra no Mineiro, né? Ganha uma partida, perde outra partida. E o América ontem venceu, né? A gente vai trazer os gols pra você dessa vitória do América. Com a curiosidade, Jorginho e André, Vila Nova e América foi no Independência, foi no outro, mas quem mandou o jogo foi o Vila, né? Vai entender esses regulamentos e o América marcou o gol rapidamente com 15 segundos, né? A bola foi ali solta no meio campo e o América já armou um ataque, uma falha grotesca da zaga do Vila Nova, né? O zagueiro Gabriel Santos se enrolou, né? E o Mecão foi lá e meteu 1x0, né? 1x0, gol do Bruno Sávio, hein? Aos 15 segundos, repito, da primeira etapa. Que pichotada, hein, Jorginho? Quanto foi o dia, né? No jogo de São Paulo, o Carlos Paulista, falamos no início do programa. E agora, nessa partida do Vila contra o América, a falha. E o gol do Mancini, no Experiente Mancini, com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. Esteve no Galo recentemente, todo mundo conhece. Já passou, inclusive, pela seleção. Fez esse bonito gol aí, empatando a partida para o Vila, né? No estádio Independência, ontem, jogo das sete da noite. Nós tivemos, então, 19h30, né? Nós tivemos, então, este golaço do Mancini, que empatava a partida naquela altura do jogo. Mas, no finzinho, já aos 47 minutos, o gol da vitória do América, né? O Osmã foi lá, mandou para a rede, América 2, Vila Nova 1. De novo para você. A bola foi alçada na área, o Osmã aproveitou bem e marcou. Ou seja, o América marcou o gol, André, no primeiro minuto de partida, né? E no último, e conseguiu com esses dois gols, no início e no fim, né? Asegurando a sua vitória contra o Vila. André, diga lá. É, Léo Bairro, por mais que o América tenha perdido o seu partido, né? Para o Guarani, da forma que foi, não estava no dia feliz ontem. Teram dificuldades também em cima do Vila. Provando que o Campeonato Mineiro, esse ano, né? Como bem antes do passado, está com um nível bem baixo em relação aos times do interior. Mas veja bem por quê. Eu não vi, tirando o jogo de ontem, eu não vi o jogo do América, mas tirando esse gol do Vila Nova ontem, que proporcionou uma partida difícil, você vê todos os outros times que vão jogar contra o América, contra o Cruzeiro, contra o Atrécio, jogam no retranco. Então, o Vila talvez seja um time aí que está indo um pouquinho melhor que esse time aí do interior mineiro, porque realmente o ontem buscou, o último parte da partida, buscou os gols em cima do América. E o resto é só retranco em cima do retranco. Então, esse nível do Campeonato Mineiro esse ano está bem ruim, referente ao ano passado. Na verdade, é o que eu falei no bloco anterior, André. Referente ao ano passado, a Caldeira está bem, mas esse ano só está jogando no retranco e perdeu de novo a Caldeira. É o que eu falei na abertura do programa. Os estaduais, tirando São Paulo, que tem o interior mais forte, o Jorginho ressaltou também, o Rio e Minas, que são os parâmetros que a gente usa aqui, fala mais dos clubes desses estados, os times do interior são muito ruins. Na verdade, talvez os do Rio sejam ainda piores que os de Minas, porque a fragilidade é muito grande, a gente percebe. Mas, em contrapartida, quando há o confronto contra os grandes também, a gente vai ver agora os lances do empate do Atlético Mineiro no jogo do Galo, já falando do Galo contra o Guarani de Divinópolis, houve uma certa dificuldade. Ah, mas o Galo entrou com o time reserva, entrou com o time de jogadores que não são titulares, porque o time principal, o elenco principal, seguiu para o Peru, a gente vai falar já já, para o confronto de meio de semana pela Libertadores. O Galo vai estrear no meio de semana pela Taça Libertadores. Mas time grande não tem que ter elenco, Jorginho, não é isso que a gente fala, né? Acabamos de elogiar o Corinthians, que o Tito faz um trabalho bacana, que tem variações, que tem outros nomes para serem aproveitados. Então, o Galo, que é um baita time, que é vice-campeão brasileiro, que tem conquistado grandes títulos ultimamente, também tem elenco a ponto de escalar um time suficiente, capaz de ganhar do Guarani, no confronto pelo Campeonato Mineiro. Ou eu estou errado? Não, você está correto hoje. Vou analisar de uma forma genérica, o correto seria, sim, as equipes grandes terem elenco, né? Mas hoje nós estamos vivendo também um momento diferenciado no país. Aqui os clubes, por exemplo, estão tendo hoje os limites, né? Tem essa lei de responsabilidade agora dos clubes, poderem investir um X de percentual também nos seus plantelos. Então, tem essas dificuldades também. Às vezes os clubes hoje estão pinçando, né? Diminuindo o seu elenco e direcionando algumas competições mais interessantes. A questão de jogar os campeonatos estaduais tem essa coisa que a gente sempre fala no futebol, né? Quando uma equipe maior vai jogar com a menor, sempre nivela por baixo. E isso é uma realidade, você pode ter certeza disso. Eu estava vendo os melhores momentos de América, né? Foi um jogo muito igual, com uma leve vantagem para o Vila em termos de movimentação e tudo, porque já vinha treinando antes. Mas o América ganhou três pontos dentro da competição. Isso é que valeu. É verdade. Mas não apresentou um futebol para merecer os três pontos também. Se os grandes não estão apresentando esse futebol, pode cobrar dos pequenos também. Mas eu vi também um pouco do Cruzeiro. Se você pegar aquele Cruzeiro que jogou ontem, dá vontade de nunca mais pisar no estádio de futebol. Sofrível. Mas naquele mesmo time ali, se jogar contra um Corinthians. Mas é por isso que o André está festejando aí a vitória do Vasco, esqueceu um pouco do Cruzeiro. Não, não é isso não. Mas aquele mesmo time ali, que se jogar contra um Vasco, um Internacional, um Flamengo, um Corinthians, um Atlético, é outro futebol, é outro tipo de jogo. Já nivela por cima. É porque se propõe um tipo de jogo diferente. É verdade o seguinte. A proposta é outra, a concentração é outra. O grande com o grande é o seguinte. A grande equipe, ela joga e deixa jogar. Isso. O pequeno já entra em campo pensando em não perder. Ele entra para sair do contra-ataque. Ele entra para jogar, né, André? Aquela chamada uma bola. Ele entra para jogar por uma bola. É, eu sei se esse jogo aí do Guarani e do Atlético, embora o Atlético estava um time bem alternativo, né? Só o Jean Carlos, que vem de tona como titular e também o Dodô que dá dó, que vem jogando alguns jogos aí. Não fala isso, rapaz. Então, ele errou o gol sozinho ali. Eu vi ele agora, mas coitado. Ele tentou, estava muito quente, está sol. Agora é o seguinte. Primeira coisa, são três coisas que eu quero analisar nesse jogo. Foi uma maldade botar esse jogo nesse horário com o calor que estava fazendo. Mas não tem como o horário de futebol no Brasil é quatro, quatro e cinco. Manda um pouquinho a hora a mais. Então, acaba, espera acabar o horário de futebol. Mas, André, a questão lá no Divinó, porque lá não tem iluminação. Lá não tem iluminação. Se botar as desobras, não tem como jogar. Não tem iluminação. Lá tem 116 horas. Então, Jorge, por que o Vila-Nobro mandou o mando de jogo lá contra o América? Porque não tem iluminação. Foi para o Dependente. Porque é sobre o sistema. É uma maldade que foi feita aos jogadores ontem. Bom, em relação ao jogo. Embora o Atlético tenha jogado com um time bem alternativo, uma forma que eu falei já aqui, eu acho que foi preocupante a maneira que o Atlético jogou ontem. O time não esbojou nada. Foi sábado o jogo, André. É, jogou sábado. O time recebe, André. A não ser bola aérea. Você gosta de falar alternativa. Pera aí, Léo. A não ser bola aérea que o Atlético fez no jogo. Não tinha uma triangulação pelo meio. Foi poucas jogadas que foi feita. O Diego Aguirre botou o time mais defensivo no primeiro tempo que no segundo tempo. Então, assim, eu me preocupei nesse sentido. Eu acho que, por mais que seja o time alternativo, tinha que ter um padrão de jogo. Eu até acho que não teve nesse jogo contra o Guarani. Conforme você citando a questão do Tite agora recentemente. A questão é essa. Então, há para se preocupar. Eu acho que isso é importante. Você também podia falar sobre isso. Pois é. Essa questão da variação de ali. Ter opção para as várias competições. Porque mesmo se treme titular, você tem uma reserva. Se não treme uma reserva de um jeito, tem um titular do outro. Então, quer dizer, se o Diego Aguirre está com esse planejamento para fazer o jogo da Libertadores, é de preocupar, sim. Bom, há algo mais sobre o empate? Não, a questão do que o André, ele colocou ali os defeitos do Atlético, mas ele esqueceu também de enaltecer o Guarani, que está fazendo uma boa campanha no Mineiro. Que venceu a América de 3 a 0. 3 a 0. E que pegou o Atlético e por pouco não venceu o Atlético nos seus domínios. Então, o Guarani também está fazendo grandes apresentações lá no Farião. Você pode ter certeza disso. Eu sei, eu concordo, eu sei. O Guarani também teve as qualidades dele. Eu não estou tirando medo do Guarani. Eu estou falando o seguinte. Você tem um time alternativo e não mostra nada em campo, né? Porque se você perder no time titular do adversário jogando com reserva, não é desmérito nenhum. O Guarani vai fazer boa campanha. Mas o time titular também, o principal também, não tem oferecido também grandes alternativas. Pois é, eu estou falando, eu estou falando, está preocupando para a estreia do Libertadores. Porque aqui no Guarani vocês também não mostram bom. Vamos falar do time principal? Porque o time principal já embarcou para o Peru. Afinal, o Atlético Mineiro vai estrear na Libertadores esse meio de semana. O Atlético vai jogar na Libertadores e seguiu para a equipa no Peru, repito, para essa estreia na Taça Libertadores. O Galo fará esse jogo na quarta-feira, 9h45 da noite, no estádio Mariano Melgar, né? Contra o time que leva o mesmo nome, né? O Melgar pela primeira rodada do Grupo 5 da Taça Libertadores. Então vamos ver como é que foi o embarque do Galo, neste domingo à tarde, para o Peru, para esse confronto. O elenco alvinegro se apresentou na cidade do Galo no início da tarde deste domingo. Do CT, os jogadores seguiram direto para o aeroporto de Confins. Na quarta-feira, o Galo estreia na Copa Libertadores contra o Melgar, em Arequipa. É uma expectativa muito grande. Nós começamos a trabalhar nos primeiros dias de janeiro, já com a cabeça na Libertadores. E estamos todos confiantes que vai ser uma boa Libertadores. Teremos que começar bem. E acho que o time está preparado. Campeão em 2013, o Atlético joga a competição mais importante da América do Sul pela quarta vez consecutiva. A expectativa é a melhor, né? Intentar começar ganando. A verdade é que sabemos que nos preparamos para estes seis meses, sobretudo, que era o mais importante da Copa Libertadores. Então temos que saber que temos que ir ao Peru, a respeitar o rival, mas queremos ganhar. O equatoriano Erazo estreou neste sábado com a camisa do clube. O foco agora é a Copa Libertadores. Feliz pela estreia de ontem. Agora rapidamente mudou o foco na Libertadores. Foi um jogo difícil, pegado, mas eu acho que a gente com certeza conseguiu um resultado importante para nós. Está aí o Erazo, Jorginho. É difícil falar o nome, tem que pronunciar corretamente, né? Erazo. É o Frixão Erazo. Isso. Eu não pude ver este jogo sábado, não sei se você viu, mas enfim, este jogo que a gente falou agora há pouco, parte do Galo contra o Guarani, mas é opção aí para o Diego Aguirre e o Erazo. Mas agora é para valer, né? Libertadores, time completo, time principal, e vamos que vamos, né? É o foco principal do Atlético nessa temporada, nesse primeiro semestre, é a Taça Libertadores. Diga lá. Que coisa linda, rapaz. Até sai do ar aqui o negócio aqui. Atleticano é assim mesmo. Coisa linda, né? Time todo bonitão, embarcando. Todo mundo de terra, né? Para disputar mais um Libertadores. O Galo, que é o atual campeão da Libertadores aqui no Brasil, é o atual campeão da Recopa, é o atual campeão mineiro, é o atual campeão da Copa do Brasil aqui em Minas Gerais. Esse é o galão da massa. Vamos lá. O Galo. Vamos para lá. Que galão sou eu, não está vendo? O Galo é o atual time mineiro campeão da segunda divisão. Você é o vascaíno, rapaz. Você é o vascaíno, fica calado. É o atual time mineiro campeão da segunda divisão. Você é o vascaíno, entendeu? Ele me atrapalha. Ele me atrapalha. É uma cena que dói mesmo. É, aceita. O momento é do Atlético. Você tem uma delci. É o galão da massa. Você é o vascaíno, cara. Você é o vascaíno, cara. Para esse compromisso de estreia do Galo aí, o time está bem preparado? Como é que você vê isso aí? Olha, bem preparado, não. Nós temos comentado aqui que é início de temporada do futebol brasileiro. Bem preparado, não. Mas o Galo sai para fazer uma partida, né? fora do país. Vai encontrar um adversário dificílimo de ser abatido, né? Então o atleta vai ter que jogar para competir. O atleta não vai ter que jogar apresentando futebol bonito. Vai ter que mostrar raça, vontade. Porque a Libertadores, para se vencer o Libertadores, você tem que esquecer muita coisa dessas bobagens padrão tático. É coração na ponta da chuteira. É comer grama, é comer grama, morder na grama o tempo todo. 4, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 3, 3. Isso tudo é bobagem. Isso é libertador de funcionar não. Vai ter que chegar e jogar. É jogar, é morder mesmo. Então a gente espera do Atlético. É aquilo que ele sempre teve. Muita garra. É muita garra. E pode ter certeza. O Galo vai lá e vai buscar um bom resultado. E aí sim, nós vamos iniciar a temporada de 2016. Eu vou descontar. Eu vou descontar. Eu vou descontar. Eu vou descontar. Eu vou descontar o Galão da Massa. Melgar. Não é um time de muita tradição no Libertadores. Eu nunca ouvi falar. Em que pés jogar fora de casa é sempre difícil na competição. Eu perdi o Marinho com o Atlético e vai sem entrar em campo. Nem sem entrar com o Patrick. E o Dudu que dá dó. Aí não ganha mesmo. Patrick é titular de todas as equipes que tem feito. Bom, vamos fazer o intervalo então. Mais uma pausa rápida aqui no nosso programa. Na volta do intervalo, para a alegria do André, que está mudando mais de cor e de camisa que o Camaleão. A alegria do André. A gente vai falar do outro time de coração dele, que é o Cruzeiro. E da vitória apertada, verdade, da equipe Celeste pelo Mineiro. Ontem, seu compromisso contra o Tupi. Enfim, uma rápida pausa. Já já voltamos.